Finalmente chegamos aqui a pauta que foi a sensação do fim de semana, repercutiu com muita zoeira nas redes sociais, aquele abraço do Jair Bolsonaro com o Dias Toffoli, nesse sábado o ministro Dias Toffoli do STF promoveu um jantar na sua casa no Lago Norte de Brasília para convidados ilustríssimos, a gente já vai detalhar isso, Diego Amorim vai entrar de Brasília para dar aos bastidores quem mais estava presente ao evento, mas eu queria aqui introduzir a conversa com o Mário Sabino, que obviamente a gente precisa levar a sério determinadas questões. Em primeiro lugar, Mário, é a questão do que eu chamei no Twitter de promiscuidade geral da República. É o chefe do Poder Executivo com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que até outro dia era o presidente da corte, num encontro informal fora da agenda oficial, nesse momento em que o presidente inclusive é investigado, num inquérito de interferência da Polícia Federal, sobre o qual a gente vai falar nesse programa, nos próximos dias, porque há várias etapas aí a serem percorridas. O que que isso seria, qual seria o resultado de algo assim, Mário, nos Estados Unidos, por exemplo? Eu acho que é uma pouca vergonha que isso acontece no Brasil, né? Vamos lembrar, antes da indicação oficial do Sr. Ká, Cássio Marques, houve um jantar na casa do ministro Gilmar Mendes, ao qual compareceu também o ministro Dias Toffoli. Obviamente, o Bolsonaro foi pedir a bênção ao seu indicado, aos dois ministros, e obteve a bênção, tanto que depois ele indicou, anunciou que indicaria. O aval, é isso aí? Aí você tem depois, um dia depois do anúncio, você tem um convescote na casa do ministro Dias Toffoli, em que comparecem ao longo do dia, né, porque a coisa se estendeu do almoço ao jantar, obviamente, além do próprio ministro, você tem ali, passou por ali, pelo menos ele disse ao Diego Amorim que passou apenas o procurador-geral da República, o indicado, me parece até que era o homenageado, e depois tem a ideia, eles têm a ideia de convidar o presidente da República, Jair Bolsonaro, que comparece depois para comer uma pizza, ou seja, está facinho, né, o presidente, convida no mesmo dia, ele vai, uma agenda livre. E é um prato simbólico, a pizza, tudo acabando em pizza. E você já tinha ali também, me parece, chegando com o Bolsonaro, o presidente do Congresso, que é o Davi Alcolumbre, que pleiteia neste momento a reeleição, dentro de uma mesma legislatura, para o cargo de presidente do Senado e, consequentemente, também presidente do Congresso. Ou seja, que é rasgar regimento, isso vai, evidentemente, ser levado ao Supremo Tribunal Federal, e ele estava ali com dois ministros, né, quer dizer, no caso do jantar na casa do ministro Gilmar e depois na casa do Dias Toffoli. Então, isso tudo é uma vacalhação, né, uma vacalhação, porque você não pode ter essa gente confraternizando, né, não só fora da agenda, né, mas também no fim de semana. E o que é mais, o que é brincar com a nossa inteligência, é quando dizem que eles não conversaram sobre nada sério. Não é conversar sobre futebol... Foi só para ver o jogo do Palmeiras. Foi só para ver o jogo do Palmeiras. Olha, não menospreza a inteligência do cidadão, por favor, né. Eu acho que isso é uma relação promíscua. Brasília é repleta nesse tipo de situação, mas eles estão cada vez mais sem vergonha, né, sem vergonha... Mais descarados. Exato, de fazer esse tipo de coisa. É muito ruim, né. É muito ruim. E são membros de três poderes, né, do Poder Judiciário de Estófoli, o chefe do Poder Legislativo, o chefe do Congresso Nacional, em tese, o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, e o chefe do Executivo, presidente da República. E todos, nesse momento, como Mário estava pontuando aqui, caso a caso, têm interesse numa canetada dos seus confrades, né. Então, Diego Amorim, lá de Brasília, repórter do Antagonista, vai trazer para a gente os bastidores desse encontro, para a gente comentar em cima das informações que ele apurou. Boa noite, Diego. O que você conta para a gente? Boa noite, Felipe. Boa noite, Mário. Todo mundo que está acompanhando o Papo Antagonista. Olha, a gente viu as imagens da CNN Brasil no sábado à noite, ali do Toffoli recebendo, como anfitrião, na frente da sua casa, o presidente Jair Bolsonaro, dando um abraço caloroso nele ali. E, até então, a gente ficou sem entender se era uma visita presidencial, o que que, de fato, teria acontecido e estaria acontecendo ali na casa do Toffoli. Hoje, então, a gente veio com essas informações de bastidores exclusivas, que indicam que, na verdade, se tratou de um evento que nasceu na cabeça do Dias Toffoli. O ministro do Supremo Tribunal Federal, então, convidou alguns dos seus amigos, na sexta-feira, um dia antes do Convescote, no mesmo dia em que saiu lá no Diário Oficial da União a indicação do Cássio Marques ao Supremo Tribunal Federal, ele convidou essas pessoas, as pessoas chegaram lá para um almoço, o almoço estava sendo preparado pelo ex-dono do Piantela, tradicional restaurante aqui em Brasília, que reunia os políticos, reuniu durante décadas, enquanto existiu aqui em Brasília, e foi preparado, então, um costelão ao som de um trio de música caipira, que ficou tocando o dia inteiro. Para beber tinha uma gama enorme de opções, desde cerveja gelada e estava quente aqui em Brasília, estava bastante quente, como em boa parte do Brasil. Tinha também uísque, champanhe, grapa e diversos tipos de cachaça, segundo algumas das pessoas que participaram lá do Convescote. Começou, então, com o almoço, chegando lá, alguns desses presentes, um deles me disse que ali percebeu que se tratava de uma cerimônia, basicamente, para celebrar ali, para marcar essa indicação do Cássio Marques para o Supremo Tribunal Federal, o Cássio que esteve também na casa do Dias Toffoli. Faço questão de falar aqui uma declaração de um desses presentes, em reservado para mim, ele disse, abro aspas, havia uma sensação, como eu posso dizer, de satisfação, de conforto com a indicação do Cássio. Então, como o Mário já antecipou aí, o José Múcio Monteiro, presidente do TCU, está de saída, esteve na casa do Toffoli, o procurador-geral da República, Augusto Aras, o advogado Cacai, também esteve lá, além do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, da Segurança Pública somente, perdão, do governo de Michel Temer, o Raul Jugma. O Cássio Nunes Marques, inclusive, quando soube que Jair Bolsonaro estava a caminho, providenciou ali uma camisa de um time de futebol do Piauí, o River do Piauí, para presentear o Bolsonaro. Bolsonaro e Alcolumbre, que chegaram somente no início da noite, à casa de Dias Toffoli, a comida já estava acabando, o pessoal da cozinha já tinha ido embora, então eles pediram um monte de pizzas ali para concluir a noite com o presidente da República e o presidente do Congresso. Informação importante também de que nas conversas paralelas que ocorreram ali na casa do Toffoli, Jair Bolsonaro, à noite, fez duas indicações, uma confirmando o que o antagonista deu na semana passada, de que o Jorge Oliveira, hoje ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, deve mesmo ir para o TCU, e outra informação importante de que o presidente da República teria então sinalizado que o Neibello, desembagador também do TRF1, estaria ali com um pé já no Superior Tribunal de Justiça, em vaga que também está prestes a abrir lá no STJ. Para finalizar, Felipe, Mário e todo mundo, de todos que estavam presentes, pelo que eu apurei, somente o advogado Cacai usava máscara, nós estamos no meio de uma pandemia. E ouve, Diego, só para complementar a sua participação, as alegações também de quem esteve no encontro, que você já publicou aí no site, mas conta para a gente, teve dois, se eu não me engano, que disseram que não encontraram o Jair Bolsonaro, eles estavam lá mais cedo, mas saíram antes do presidente chegar, foi isso? Foram três até, Felipe. O Augusto Aras, por meio da sua assessoria, disse que ficou somente 20 minutos na casa do Dias Toffoli, e não encontrou o presidente da República, Jair Bolsonaro, lá. Segundo a assessoria do Aras, ele teria encontrado somente o José Múcio e o Raul Júguima. Ocorre que, pelo horário que o Augusto Aras disse que esteve lá, bate com o horário, por exemplo, que o Cacai também esteve lá. O Cacai disse que chegou às duas da tarde, foi embora por volta das cinco, porque ele tinha uma live literária para participar, e segundo o Cacai me disse, ele só soube que o Bolsonaro esteve lá pela imprensa. O Cacai é esse aí que vocês estão vendo, advogado que já frequentou o Supremo Tribunal Federal usando essa bermuda branca. Por fim, o José Múcio Monteiro, presidente do TCU, disse ao Cláudio Dantas, de um antagonista, que também esteve na casa do Dias Toffoli, confirmando a nossa informação de bastidor, mas que somente por três horas no início da tarde. Nem sabia que o presidente iria, disse também José Múcio Monteiro, Felipe. Muito obrigado, Diego Amorim, diretamente de Brasília, enriquecendo aqui o papo antagonista com as informações de bastidor. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, obrigado. Mário, ter ficado só 20 minutos, no caso do Procurador-Geral da República, não exime de ter participado desse encontro e dessa informalidade excessiva que acomete essas pessoas que têm um cargo, que precisam ter senso de decoro também. Tudo pelo jeito. Esse almoço ou almojanta na casa do ministro Toffoli foi para comemorar a indicação do senhor K, também conhecido como Cássio Marques. Para além de tudo, Felipe, me causa espanto, para além da relação indevida ali, me espanta, é o desrespeito ao ministro Celso de Mello. O desrespeito começa com o anúncio do Jair Bolsonaro sobre a escolha do nome que substituirá o Celso de Mello. O desrespeito continua quando ele publica isso no Diário Oficial, antes da saída do Celso de Mello. E tem mais um acréscimo, que é o almoço-festa na casa de um colega do ministro Celso de Mello. Então, assim, a gente perdeu tudo, a gente perdeu a formalidade que deve existir, e a gente perdeu também o respeito, o respeito que as pessoas merecem. Se não por elas próprias, pelo cargo que elas ocupam. O ministro Celso de Mello é decano do Supremo Tribunal Federal. Goste-se ou não das decisões dele, ele merece respeito. Ele nunca foi visto em situações, pelo menos, salvo engano, em situações constrangedoras. Nunca teve o nome dele envolvido em negociações indevidas, ou fazendo política abertamente, pelo menos. Então, ele merece respeito pela biografia dele e pelo cargo que ele ocupa. Nunca foi citado em delação. Nunca foi citado em delação. Então, assim, não tem... Realmente, eu fico espantado das pessoas não terem esta dimensão da falta de respeito. E, olha, ele não deve estar satisfeito com isso. Nem deveria estar. Espero que não. Aliás, o Celso de Mello, neste momento, hoje, ele liberou a ação contra o... Contra não, né? Que está investigando o papel do Jair Bolsonaro na suposta interferência que ele quis fazer na PF. É aquela ação em que ele diz que o Bolsonaro deve depor presencialmente para um delegado da Polícia Federal. e essa ação agora está liberada para ser julgada em plenário e só depende... Só depende da decisão do Fux de estabelecer o dia para isso. Não é... Então, assim, também não foi um bom movimento. Se o Bolsonaro quis provocar o Celso de Mello, que tem ali... Tem declarações fortes a respeito do Bolsonaro. Se ele quis provocar o Celso de Mello adiantando, antecipando essa indicação, não foi um movimento também, além de mal educado, não foi um movimento inteligente. Isso fica claro por essa decisão do Celso de Mello, tentando antecipar logo esse julgamento em plenário. Aliás, só acrescentando informação, a defesa do Sérgio Moro entrou hoje com um recurso pedindo que o Jair Bolsonaro deponha presencialmente como o próprio Sérgio Moro fez. Esse é, inclusive, um dos argumentos para que haja uma equidade de posições. Como o Sérgio Moro e o Jair Bolsonaro são investigados e o Moro como investigado depois presencialmente, ele argumentou que o Jair Bolsonaro deveria depor também. E usou aquele argumento de que a lei só prevê o depoimento por escrito em casos em que o chefe do Poder Executivo, que é o caso específico, seja testemunha e não na condição de investigado. Existia essa lacuna no entanto, havia uma decisão anterior do ministro Barroso com o Fachin sobre o Michel Temer em que o então presidente Michel Temer havia feito o depoimento por escrito. No entanto, agora o Sérgio de Mello queria que fosse um depoimento presencial, mas isso pode acabar indo para o plenário. Eu tinha uma opinião e agora tenho outra. Na minha primeira opinião, eu achava que o Bolsonaro não deveria dar o depoimento presencial porque há esse antecedente que o ministro Barroso determinou que o Michel Temer fosse tomado o depoimento dele por escrito. Então, não haveria por que mudar a jurisprudência, a interpretação quanto ao Bolsonaro. a lei, é importante que se diga, ela prevê justamente que o presidente da república pode dar o depoimento por escrito como testemunha ou como, enfim, não como investigado. Tinha lá uma outra situação. No entanto, eu acho que quando fizeram essa lei, eles não imaginavam que o presidente da república pudesse ser investigado num caso de polícia enquanto estivesse no poder. Então, eu acho que foi muito mais por não imaginar uma situação dessa que os legisladores não colocaram... A outra condição é de vítima. É, exato. Só acrescentar. Testemunha ou vítima. Foi por este motivo, eu imagino, que não imaginarem que um presidente da república pudesse ser réu ou investigado, é que eles não colocaram isso na legislação. Muito mais por isso do que propriamente para evitar que ele fosse... ele fosse... desse um depoimento presencial. Entende? Então, nós assistimos aquele abraço carinhoso e o que é bom deixar claro aqui para todo mundo que acompanha o Antagonista, a Cruzoé, aqui o Papo Antagonista, meu trabalho também, minhas colunas, é que esse abraço ele vem a culminar todo um processo de aproximação do Jair Bolsonaro com o Dias Toffoli que a Cruzoé mostrou na raiz no meio de 2019 ainda, falando sobre o acordo. questionando, inclusive, o Jorge Oliveira, que agora vai ganhar uma vaga no TCU, a respeito desse acordo que os repórteres haviam apurado e que também é o clímax de todas essas etapas pelas quais a família Bolsonaro está passando, desde que a sujeira nos gabinetes bolsonaristas veio à tona com a Operação Furna da Onça, que é um desdobramento da Lava Jato e que estourou só depois da eleição de 2018. O povo brasileiro foi às urnas sem saber o que que acontecia nos gabinetes da família Bolsonaro. Então, houve ali a transferência do COAF para o Banco Central, houve as tentativas do Jair Bolsonaro a partir de agosto de 2019 de interferir na Polícia Federal com a reação do Sérgio Moro, com a reação do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, houve a desidratação do pacote anticrime proposto pelo Sérgio Moro, Bolsonaro sancionou juiz de garantia, sancionou restrições à prisão preventiva e à delação premiada. É tudo isso que, etapa por etapa, nós fomos apontando. E, como sempre, eu falei isso no último programa, quando a gente aponta na raiz, quando a gente mostra a verdade inconveniente, a gente é atacado por isso. Então, quando o Bolsonaro foi se aproximar do Toffoli, eles cobravam provas disso, diziam que era tudo mentira, que era fofoca, etc. Agora, a aproximação está escancarada, inclusive, num abraço carinhoso. Com o Centrão foi a mesma coisa, como quando mostramos os primeiros movimentos, também fomos atacados. Agora está tudo claro, os três líderes no Congresso são do Centrão, o Centrão escolheu os vice-líderes, o ministro das Comunicações é do Centrão e o Centrão está aí escolhendo e apadrinhando, assim como o Toffoli e o Gilmar, que, aliás, naquele dia do jantar deu uma decisão favorável aos advogados do Lula e do Bolsonaro. Então, todos eles estão apadrinhando esse indicado, Cássio Marques, para o Supremo Tribunal Federal. Então, Mário, nós somos atacados sempre por mostrar as questões no germe, na raiz, e depois tudo fica às claras e, obviamente, aqueles que atacaram nunca se retratam. É, eu gostaria só de continuar dizendo que eu mudei de ideia, porque, primeiro, eu era a favor de que o Bolsonaro não desse depoimento presencial, porque o Temer não havia dado também segundo decisão do Barroso. Eu disse até que o Celso de Mello estava fazendo um teatro, porque tem ali uma penimba, né, entre os dois. Mas, como a lei, eles invocaram a lei dizendo que o presidente só poderia dar, quer dizer, deveria dar depoimento por escrito como testemunha ou como vítima, o Barroso leu essa lei dizendo, bom, se é assim, já que é por escrito no caso dele ser testemunha ou vítima, então também será como investigado. E o Celso de Mello leu isso como uma omissão, ou seja, se a lei não prevê, significa, então, que ele deve dar o depoimento presencial. Eu mudei de ideia pelo simples motivo de que o Bolsonaro começou a provocar indevidamente o Celso de Mello. Então, já que é uma esculhambação, né, então tá bom, então a nossa catarse coletiva diante de tudo que o Bolsonaro vem fazendo em relação a essa indicação para o Supremo Tribunal Federal, com essas desculpas absolutamente indecentes para comportamentos absolutamente inadmissíveis, então tá bom, vamos deixar rolar. Tá bom, Celso de Mello, é isso aí, manda ver para cima do Bolsonaro, espero que aprovem o depoimento presencial, porque pelo menos alguma satisfação a gente vai ter em relação a esta humilhação, né, que todos nós sofremos, quando o pessoal lá em Brasília, nos casos, o presidente da República e certos ministros do Supremo, tentam ofender, né, a nossa inteligência com esse tipo de papinho, de que não conversam sobre nada, que podem se encontrar, que tá tudo lindo e maravilhoso, e mais, o papo furado de que o Cássio Marques foi escolhido para levar adiante uma agenda conservadora nos costumes, é papo furado, é mentira, ele está lá para acabar com a Lava Jato, é este o compromisso. Então, quem está vendendo essa ideia de que o Cássio Marques estará lá para impedir que o aborto seja aprovado, impedir casamento gay e esse tipo de coisa, nada. Inclusive, por quê, Felipe? Os ministros com os quais o Bolsonaro se aliou, na parte comportamental, são liberais. Você entende? Isso não tem nada a ver com a indicação do Cássio Nunes. Isso que eu digo, essa pauta conservadora nos costumes. Exatamente. Liberais, no sentido americano do termo, não tem nada a ver com o liberalismo econômico, são mais da agenda à esquerda aqui no Brasil na pauta dos costumes. E vale reiterar que o Cássio Marques, ele até soltou durante um plantão e aí esse trabalho de plantonista que solta, não tem como o Toffoli não se identificar com essa figura. É um prefeito, um antagonista deu hoje no site e ele é contra, ele era contra a prisão após condenação em segunda instância automática, quer dizer, sem uma fundamentação que é exatamente a posição que tinha antes de eles conseguirem reverter, quer dizer, proibir a prisão em segunda instância, o Ricardo Lewandowski, o próprio Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, que foi, como expliquei na semana passada, o recurso que eles usaram, falei muito disso naquela época, para pressionar os outros ministros a pautar o assunto de novo no plenário. Então, quer dizer, o plenário do Supremo Tribunal Federal liberou a prisão após condenação em segunda instância, liberando, portanto, os tribunais em segunda instância a mandar para a cadeia quem fosse condenado. Mandar para a cadeia pelo quê? Pelo crime que cometeu. Então, o sujeito foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, bom, corrupto, lavador de dinheiro, vai de cana por causa do crime. E eles começaram a dizer depois da decisão do plenário que não, precisa fundamentar, precisa dizer por que que ele está sendo preso. Bom, está sendo preso porque cometeu aqueles crimes, estava liberado de acordo com o plenário, não foi decidido no plenário que haveria a necessidade de uma fundamentação como da prisão preventiva que prende durante a investigação para evitar fuga, que atrapalhe a investigação, que coaja testemunha, etc. Então, a posição do Cássio Marques é a mesma desse trio libertador anti-lava-jato. A gente vai ter tempo aqui ao longo da semana para analisar os votos e as decisões anteriores do Cássio Marques, mas aqui na repercussão a respeito desse jantar, só para a gente concluir que a Natália está esperando lá dos Estados Unidos, o Dias Toffoli afirmou o seguinte, aspas, eu tenho uma boa relação com o presidente, não sou amigo íntimo, mas ele veio aqui porque se sente bem. Olha só. E durante conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada hoje pela manhã, Jair Bolsonaro afirmou que não há problema em ter reuniões com lideranças de outros poderes. Solta a sonora aí, produção. Não é tudo detalhe, não é tudo detalhe, é um poder que eu tenho, o respeito, o respeito... Com quem eu tomei café agora, quem sabe? Sim, Rodrigo Maia. Pede aí, estou errado? Não. Quem é que faz a pauta na Câmara? Parece que tem uma claque ali em volta, né? Estou errado? Não, estou certo sim, né? Como se uma conversa institucional feita no Palácio fosse a mesma coisa de um encontro à socapa na Casa de Ministros, né? É, francamente, não dá, né? Bolsonaro, não subestima, né? Não subestima, vai. É, ele insulta a inteligência, né? A comparação, a pizza dentro daquele contexto que a gente estava analisando aqui de interesses mútuos ali daqueles membros de três poderes. E o Bolsonaro voltou a defender o nome do Cássio Marques. Mais uma vez, ele fez uma menção ao nome de Sérgio Moro como uma má opção. Solta aí, só. Solta a sonora. Indicação para o Supremo, né? Para muita gente. Ficou igual a escalar a seleção brasileira. Todo mundo tem seu nome. Verdade. E aquele que não entrou o nome dele, ele conseguiu. Vai ser. Ele começa a acusar o cara de tudo. Esse mesmo pessoal do passado queria que eu botasse o Moro. Aham. O louco. É, o pessoal queria que colocasse alguém contra a prisão após condenação em segunda instância, alguém que defende a pauta anticorrupção. Fala, Marcos. Queria comentar? Vamos propor que quando um político, não importa o cargo que ele ocupa, faz uma comparação com futebol, ele tem que levar uma multa? É o populismo barato, né? É o bolsolulismo. O Lula sempre fez essas analogias com o futebol, sempre da maneira equivocada. É, então, para continuar, então, já que não vai ter multa, é o seguinte, Bolsonaro, você entrou no joelho do Sérgio Moro, você entendeu? E isso não pode, viu? Não dá, tá errado. E aí, o presidente foi questionado na internet por um apoiador sobre a indicação do Cássio Marques e ele respondeu o seguinte, aspas, Cássio é contra o aborto, votará contra a DPF 442, caso seja pautada, é pró-armas nos limites da lei, ele é CAC, defende a família e as pautas econômicas, quem duvida que aguarde as votações, resumindo, ele está 100% alinhado comigo, por isso, a ferrenha campanha para desconstruí-lo, fecho aspas. Olha, em certo sentido, Mário, já que o Bolsonaro está dizendo que ele é 100% alinhado comigo e está omitindo a pauta anticorrupção, existe alguma razão, embora as palavras sejam equivocadas, porque as críticas mais incisivas são justamente em relação a isso, a tentativa de blindagem dos políticos e de retaliação à Lava Jato. Parece que o indicado, pelo histórico que tem e pelos padrinhos que tem, está alinhado contra a Lava Jato com o Jair Bolsonaro. No entanto, ele faz aquele discurso posando de conservador. É, manobra diversionista, né? A gente viu, inclusive, no noticiário do final de semana, algumas publicações enfatizando que o Bolsonaro queria colocar um conservador no costumes, no STF, e a gente, como eu falei, não é nada disso. Ele quer mesmo é alguém que vote pela suspeição do Sérgio Moro, porque isso desidrata, desidrataria eleitoralmente, eventualmente, o Sérgio Moro, no caso dele se candidata a presidente da República, segurar lá a barra do filho dele, se for parar no STF, e, obviamente, acabar de matar a Lava Jato. Pois é. Aliás, o Celso de Mello parece que não vai participar desse julgamento do Lula envolvendo a decisão do Sérgio Moro. Saiu notícia agora pouco antes de eu entrar no estúdio, pode ser que haja aquele empate ali a favor do próprio Lula, ou pode ser, inclusive, que há essa possibilidade que o Cássio Marques vá para a turma e aí vote, vai ser o primeiro teste de fogo. É óbvio que a obrigação para quem acompanhou todo o processo seria votar a favor da decisão que três tribunais tomaram para que o Lula fosse preso sem suspeição do Sérgio Moro. Vamos ver se ele vai cumprir essa obrigação ou se ele vai já se aliar contra o Sérgio Moro para facilitar a vida do Lula se realmente cair com ele esse caso. A gente vai acompanhar aí os desdobramentos disso. Só concluindo aqui essa repercussão, o Bolsonaro também respondeu a outro apoiador no Facebook sobre esse encontro com o Dias Toffoli dizendo preciso governar. Eu só queria chamar a atenção, está lá o print, vocês estão vendo aí na tela, preciso governar, converso com todos em Brasília. Um abraço. Quando ele foi questionado ali sobre o abraço com o Toffoli, essa pizza toda. Eu só queria lembrar que o Bolsonaro deu uma entrevista em 2018, deu várias falando a mesma coisa, mas naquela ele usou a expressão seguinte, ele falou chega desse negócio de mimimi, tem que se aproximar do centro, a governabilidade, não tem que ter essa, vamos acabar com essa vaselina que está aí. Ele falou algo assim usando a palavra vaselina e agora fala preciso governar. Deu várias entrevistas dizendo que a governabilidade no Brasil é o equivalente à corrupção e agora ele próprio está alegando a questão da governabilidade, Mário, que era a questão alegada pelo Lula para justificar Mensalão, para justificar aquela compra de parlamentares e tudo. Quando um político brasileiro fala governabilidade, eu acho melhor esconder a carteira, viu pessoal? É isso. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.